O fisiculturismo é um esporte que vem ganhando força nos últimos anos e exige muito do atleta, nos quesitos dieta, treinos e descanso, onde a disciplina é um fator de extrema importância para o alcance dos resultados. No dia 27 de agosto, o atleta guaranesiano Presley Tavares Magalhães participou do 51º Campeonato Brasileiro 2021, o maior evento de fisiculturismo nacional, conferido pela Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness. Fomos para o Campeonato Mineiro testar o potencial do físico, sem muita pretensão, para saber qual era o potencial que eu poderia explorar, fui muito bem colocado, fiquei em top 3 no Classic Fisic, 1,71m relativo a 77kg e fiquei em top 5 na categoria Bodybuilding, que é por peso. É uma categoria muito pesada, tinha muitos atletas profissionais, ainda assim ficamos muito bem classificados. Daí, consegui vaga para disputar o Campeonato Nacional, que é o de maior ênfase a território nacional, lá em São Paulo, no Centro de Convenções AMB. O atleta disputou na categoria Bodybuilder Senior, até 80kg, e se consagrou em 5º lugar, entre 13 participantes nesta categoria. E reuniu diversos atletas de todas as partes do Brasil. Até então isso não estava nos nossos planos, mas vendo os resultados obtidos, os parceiros, os apoiadores, os amigos falaram e nos convenceram a ir lá participar. Inclusive a Prefeitura de Guaranese viu ali um potencial. E a gente aceitou o desafio e foi novamente na categoria Classic Fisic, até 1,71m, que é a minha estatura. Tive que bater de novo o peso 77kg, que é uma coisa bem difícil. Meu peso geralmente fica oscilando entre 90, 95, 100, fora de competição. E na Bodybuilding, até 80, que também é pedreira. É uma dificuldade tremenda. Porque essa categoria em si, ela que condiciona o atleta a virar profissional. Geralmente a maioria que passa por ela, migra dela para o profissional. Presley tem rotinas intensas de treinos. Além do tempo e dedicação, ainda precisa cuidar da alimentação. É uma rotina de treino pesada, extensa, mas também pensada. Eu tenho um treinador que rege toda a minha preparação, que faz a periodização do meu treinamento, dando os estímulos que forem necessários, de acordo com o feedback que eu apresento. Eu sigo um plano de dieta bem restrito. Tem algumas fases da preparação que eu chego a ingerir 10 litros de água num dia. Depois eu passo por um processo que eu não bebo praticamente quase que nada. Não chega a nem 500 ml no dia da competição. Então é muito bem elaborado. E eu tenho acompanhamento também de um médico endocrinologista, que faz o controle dos meus farmacos, das minhas taxas hormonais. Mas, inclusive, amanhã eu vou estar visitando ele para dar início e start à temporada 2022. Agora, o atleta segue com os treinos de olho nos campeonatos internacionais em busca de um dia conseguir o tão sonhado ProCard. Eu vou em busca disso para o ano que vem, eu quero competir e vou conseguir a nível internacional. Além disso, eu preciso dar seguimento, constância, a que já está sendo feita, os trabalhos nas mídias e redes sociais, para se tornar possível. Esse objetivo, que é um objetivo maior e conta com um investimento muito maior, eu gostaria de fazer um agradecimento todo especial, que sem eles isso não teria tomado o formato que tomou e não teria sentido algum para mim. Os meus apoiadores, parceiros e patrocinadores. Pessoal da Zampar Farma, Laboratório Santana, Saron Quintanderia, Magalhães Engenharia, Rodrigo Acessórios Eletrônicos, Depósito Pedrão, Materiais de Construção, Academia Strong Corpus, que é a academia onde me dá a estrutura para treinar, o professor Bruno Gomes, que é o meu treinador, meu técnico, está comigo lado a lado, Motor SS, de Muzambinho, Vida Natural, Thanos Academia, que também é um parceiro, Posto de Molas Guaranésia, que veio somar também nessa fase, e o Pérola de Minas. Entre outros amigos incentivadores que também depositam muita credibilidade no nosso trabalho, talvez falte algum nome aqui eu citar, mas acompanhem lá, eu pretendo dar todo o mérito, eu tenho uma dívida eterna com vocês, igual eu disse, sem vocês nada disso teria sentido.